Gente, voltamos de volta. Nossa, pera soninha. Eu tinha parado aqui ontem... Ah tá, vamos visitar Elizabeth aqui que passou um monte de missão para nós. Aí estamos no domingo-feira. O que está fazendo domingo-feira? Acho que eu vou num UFO CAT aqui. Boneco do Jack Frost. Pô, eu quero um bonequinho do Jack Frost, velho. Olha lá que bonitinho, velho. Eu quero, gente. Foda que... Olha aí, né? No Yakuza... A gente jogaria de fato, né, esse UFO CAT aí, né? A loja de CD lá vende vários gêneros musicais. E é isso? Não dá para fazer nada? A drogaria é só de sábado que tem promoção, então eu não vou comprar. Os outros fechados ainda. Bom, vamos... Será que dá para jogar ainda? Caramba, mano. Estou confundindo os comandos tudo com o do Yakuza, velho. Meu pai, mano. Por que não vai pelo norte da cidade, gente? Explica. Por que ela está com uma exclamação? Hum? Pensando bem, Elisabeth me pediu para conseguir um item específico para ela. Hein? Você quer saber de resina de pinheiro? Por que eu teria uma coisa desse tipo comigo? Ah, está falando do pó que usamos do clube de arco e flecha? Aquele troço amarelo? A gente usa nos treinos, então ele acaba bem rápido. Deixa eu ver se ainda tem um pouco sobrando. Ah, a gente consegue com ela, então? Resina de pinheiro. Pode ficar meio grudento se você usar demais. Então, vai aos poucos. Ok, né? É só isso que eu vou poder jogar. Ai, é. Me acusar, ainda está UFOcatch o nome na máquina. Não, mas UFOcatch é da Sega, né? O nome das maquininhas de pegar bichinho da Sega é o UFOcatch, né? Estudou hoje à noite. Ah, então. Acho que só dá para jogar à tarde mesmo. Vamos estudar, então. Só dá para jogar à tarde. Está muito errado esse estudante, cara. Está louco. Bora dormir, então, gente. Aliás, quem está com um soninho gostoso aí. Até agora, estamos começando o Persona. Olha a loucura. Às 2h20 da manhã, mano. Meu Deus, que que eu estou... Eu estou perdido. Estou perdido. E ainda tem gente com a gente aí, né? Incrível, incrível. Muito obrigado, galera, que está até essas horas. Porque passou da... Ficamos horas e horas lá na outra novelinha de Yakuza, né, cara? Uma loucura. Está muito difícil, velho. Muito difícil de conciliar o tempo dos jogos, velho. E os dois são extremamente bons, velho. Não tem como, tipo, falar... Não, eu só vou nesse agora porque é mais legal. Obrigado? Nossa, mano. Puta que pariu. É muito difícil. E aí, mano? Mais um dia glorioso com a nossa melhor amiga. Privação de sono. Só que... Antes de ontem, cara, que louco. Nunca senti uma emoção assim na minha vida toda. Você acha que as coisas estão ficando muito empolgantes ultimamente? Um pouco. Mas acho que eu vou trocar o horário do... 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 Yakuza com Persona. Porque... O Yakuza, ele está no oitavo jogo da história principal. Muita gente perdeu. Cai de paraquedas lá. Persona, esse aqui é uma história própria, né? Então é de boa. O pessoal não perde tanto. E agora está com os negócios de farm infinito lá, né? Tipo, a ilha, vários minigames da Orc. Dá para a gente deixar para o final de life. Só ficar farmando. Sei lá, tá? Vamos embora. A gente venceu a batalha e salvou a cidade da aniquilação total. É massa demais. Bem que aqui vai ter um grind também, mas... Aqui é um pouco mais limitado porque tem... Tipo, você só vai poder fazer naquela noite, digamos assim, né? Lá é infinito. Qual site você compra as jogos? Eu compro na Steam mesmo, velho. Para PC ou direto na PSN, quando é console. Não se esqueça... Não se esqueça de que as provas trimestrais começam na segunda. Quem tiver prestado atenção às aulas e estudado regularmente em casa não deve ter grandes dificuldades. Em especial, os que dormiram durante a aula. Você deve estar se preparando direitinho em casa, né? Yori. Ô, louco, mano. Essa foi direta, hein? Se quiser jogar a vida fora com essa preguiça nos estudos, fique à vontade. Quem sou eu para impedir? Rapaz... Essa vai ser longa. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Mas que sono! Deu fechar os olhos? Dá coragem, né? Mas... Vou ficar acordado, porque... Na época... Na minha época a sociedade não era nem de longe próspera como hoje. Por isso que ralamos tanto por... Tanto tempo. Para melhorar a situação. E aí? Vocês jovens podem me dizer o mesmo? Acho que não. E aí, Spark? Peraí, deixa eu trocar aqui o feed. Ah, porra. Eu ia ler o nick de quem acabou de seguir, mas porra, como que eu vou ler isso? Ai, ai, vai o 2077. Bem-vindo aí, né? Caramba. Ah não, mas acho que é tipo... Nesse sentido aí de cara que... Gosta de dar risada, né? Dormir não dá XP. Olha aí, ó. Quero ver se vai estar a madrugada toda do Persona aí, hein? Salve aí, velho. Dá para o outro lado, esse... Lá, do IC Monogatari? Será que é isso aí? Tipo, a cidade de IC? Eu me esforcei a ficar acordado para assistir a aula. Tem alguma coisa a ver? É, porra, é. Só que ri fácil, né? Olha aí, cara. Finalmente saiu do 1 alguma coisa, né? Meu Deus. Onde que é a enfermaria, velho? Queria ir uma vez lá. Aqui a gente pode tomar injeção lá para ganhar coragem uma vez. Só que eu não faço ideia de onde que é. Pera aí. Não dá para ver os nomes certinho da... Antes da gente teleportar para o local, não? Ah, deve ser ali, ó. Não vi nem uma vez isso aqui. Acabei esquecendo, velho. Não, Monogatari é tipo... História contas, mas que IC... Tem uma cidade chamada IC, tá ligado? Não sei se tem... Tipo, a história que ele conta lá da história japonesa... Essa parada aí... Se tem a ver com a cidade, tá ligado? O que te trouxe a enfermaria? Não se esqueça que você está interrompendo minhas atividades acadêmicas. Ah, pô. No 5 tinha uma enfermeira... Não, era médica... Não. Era médica que fazia umas coisas suspeitas que, olha... Era bem interessante. O que houve? Você parece perfeitamente saudável. Meus olhos não se enganam. Eu não quero alunos matando tempo na minha sala. Fora daqui. Acho que ele só me atenderá se eu estiver cansado. Ah, tem que estar cansado? Como é que eu fico cansado? Acho que eu nunca fico cansado. O Edgar pode reagir de outro modo se eu vier um dia depois explorar o Tartaro. Ah, tá. Beleza. Um dia depois do Tartaro. Então, a gente dá um pulo aqui. O que? Tá falando namorado, hein? Wild Bugger, tenho novidades. Já experimentou nosso novo hambúrguer com ingredientes conhecidos? Demais. Agora nossas fritas são ainda mais salgadinhas. Esperamos por sua visita. Wild Duquinhos. Vixe Maria. Tem uma coisa para você hoje. Considere como uma restituição por você e os outros se esforçarem tanto. Oxe. Sério? Onde é? 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 Oxe. Era para cumprir a hora do pastor? Quando o pastor está de folga? Esse aqui era um bagulho de arte mesmo? O que tem para fazer aqui? Falta pouco para as provas? Então a sala está trancada. Fica no segundo... Fica na frente da nossa sala? Caraca. Ah, deve ser aqui, né? Só de conselho... Falta pouco para as provas... Ah... Cara, essas provas aí... Acho que eu vou me lascar, velho. Bom, vou lá no policial. Desde o começo do ano? Ah, então faz pouco tempo. Mas você está aí para cumprir a cota do pastor quando ele... Oxe. Aluno gordinho. Ae, estou sendo representado agora, pô. O que foi? O que você quer? Eu quero um teco aí. Você quer? Ele vai querer me bater. Ô, louco, ele é mó... Calma, cara. Depois de terminar de comer meu sanduíche, ainda tenho tantos restaurantes para visitar. Ah, esse aqui não era o cara degustador místico lá que eu estava fã? Ele deve ser o tal... É... Rei Gourmet, isso. Ele conhece bem os restaurantes aqui da região. Acho que não tenho tanto charme quanto o sanduíche tem. O que foi? O que foi? O que foi? Ah, cara. Aí é foda, porra. Caralho, mano. Esse jogo é gordofome, ó. O que foi? 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 Vai ser o máximo de charme isso aí. Só pode ver. Meu Deus do céu, cara. Agora as pessoas que estavam com síndrome de Adana voltaram ao normal de repente. Não sei o que houve, mas sei que foram vocês. Agradeço muitíssimo também. Tiro o meu chapéu pra vocês. São incríveis mesmo. O oriental da Delegacia Leste de Itatsumi entra em promoção toda segunda-feira. E o da Drogaria ao RG todo sábado. Lembre-se de aproveitar esses descontos. Tem uma espada curta. Cadê... Comparar... Nossa, dá uma melhorada legal, né? Acho que vou pegar. Fudo Masamuni. Decidiu? Entendi. Peguei. Eu tenho um novo item. Shigetou Yumi. Rapaz. Mas, porra, mas a... O que a gente tem, cara? Envenena, né, velho? Porra, esse veneno é mó bom, mano? Um arco que emite um som estranho e confunde os inimigos da Youkara. Com... Confusão. Será que vale a pena, gente? Porque, cara, esse veneno aí, ele tem ajudado bastante. Acho que vou pegar um aqui que ele é mais forte. Mas... Eu não vou vender o do veneno. Caralho. Olha, isso aqui pode dar choque. Não é pior. Acho que eu fico... Pancada mesmo. Caralho, gastamos agora, hein? Caralho. 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 Anuali, encargo. Ah, não sobrou mais nada. eu não posso vender coisa ainda mas também de ter um chameiro da nossa deu nada aí tá ok demos um belo upgrade né é a antiquário nossa ali aquário Pera Achei que ia ciumir aqui a parada Mas assim, já conversou né Então Tá de boa Aqui Bom Acho que sobe só no dia seguinte mesmo Senti representado Então Finalmente né Um gordinho aqui Mas pô Hamburguer misturou milão Caralho O cara é o Batman ali Resolvi provar o hamburguer novo O será melhor Envergonhado e virou a cara Oxe Com algum desconforto Consegui comer tudo Parece gostoso Cara Com trivial Será que dá pra gente Fazer alguma interação Em algum lugar Parece que alguns equipamentos Na sala de comando Estão inoperantes Você poderia ir lá conferir Não deve demorar Fidia o Akihiko e o Iori também Mas eles não Pareciam muito afim De resolver a questão Não parece muito gente Então vá quando tiver tempo Obrigado Por que ela não vai Oxe A boate Será que já Desse nível já dá Bom Mas qualquer coisa Tem café Ele entende alguma coisa Da outra vez Ele fala Meu Deus Parece complicado Valeu Parece que uma câmera de segurança Ligou sozinho E gravou um vídeo Achei o vídeo gravado Vou lá na boate Então Daqui a pouco Quer dizer Se não passar O tempo Sala de comando Ikutsuki está sozinho Escrevendo algo Ah, não Que droga, cara. O motor foi destruído, motor! O que foi? Hoje está com medo. Ah, meia, meia, meia. Achei que ia ter um vídeo para eu tirar uma thumb aí. O車道 é muito perigoso. Pior que eu dou risada a risada dele, velho Achei que, tipo, gravação secreta, assim, ia dar alguma coisa ruim Pegar ele maquinando contra a gente, ufa Deixa eu ver Sim, te mandando, ó, caralho Bom, mas deu Deu pra ir na boate Tuts, 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 quero, velho Baladinha monstra, hein Tá mais animado que aquela do Starfield, lá Se bem que Ela tá brincando de estátua aqui Ah, deu mesmo, gente Ah, evidente, sinto uma aura estranha ao seu redor Tenho visões na minha mente O passado, presente e futuro das pessoas Elas afina, né A maioria dos casos vejo com clareza e muito longe Só que você é diferente Seu futuro está cheio de Cheio tanto de luz ofuscante quanto de sombra estagnada Vejo apenas um pequeno pedaço O que jaz além de estar envolto em mistério Que destino peculiar você leva Agora meu jovem portador de luz e sombra Se você quiser saber Mais sobre o futuro próximo Venha falar comigo Vou compartilhar minhas visões limitadas com você Fale com a vidente no clube Para saber mais sobre o seu futuro Uma leitura favorável Afetará a tua próxima jornada ao Tártaro O resultado da sua sorte só valerá para o Próprio dia Em que ela for lida Você só poderá saber Sua sorte uma quantidade limitada de vezes A cada mês Será zerada a cada lua cheia Evidente não poderá prever o seu futuro em noites de lua cheia Portanto planeje suas visões de acordo com a fase da lua Caraca, que complicação Parece que houve uma mudança dentro de você Bem, permita-me oferecer uma nova sorte Digna da luz em comum que você contém Agora você pode escolher uma nova sorte A sorte da raridade Agora conjo, o que posso fazer por você? Gostaria de saber a sua sorte? Saber o futuro que a outra pediu, né? A Elizabeth Um longo trilho sob o céu vazio Nele está um jovem em meio a desordem Você parece levar uma vida tumultuada O que você vê no fim do trilho? Vamos torcer para que você encontre a sorte do seu destino Hum, o que tipo de sorte você busca? A sorte de 3 mil Aumenta a chance de encontrar inimigos raros no Tartaro Bom, vamos ter que ir para o Tartaro hoje Se você receber, vai custar 3 mil Puta merda Se você for a torre de sombra esta noite Está destinado a enfrentar um adversário trajando ouro Deixando de encontrar sombras raros aumentou durante a exploração do Tartaro Vamos torcer para que você encontre a sorte do seu destino Meu Deus do Zé Cara, eu não vou interagir com mais ninguém aqui hoje Porque vai que passa a noite Não, pera Posso fazer o seguinte Posso salvar E vou interagir Se der merda Aí eu volto A gente aproveita e vê o que tem aqui, né Vem vindo se quiser Mano, 100 mil Porra, isso aqui seria muito foda Mano, isso aqui seria Mítico Protege os olhos contra todas Meu Deus do céu Só que eu tenho um certo problema, cara De juntar dinheiro nos jogos Homem suspeito Esse foro é fascinante mesmo Você também tem endereço na Dark Web Colete informações de várias pessoas sobre sites e foros interessantes Se quiser posso te vender umas informações Coisa super secreta Há um informante no clube Escapade Que pode lhe vender bilhetes com endereço de sites Acessar endereço no computador público Talvez revele alguns segredos da cidade Ah, não é aqui que ele tava falando lá? Caralho Eu não tenho dinheiro Bilhete com endereço de sites sobre uma escola anônima Tá, beleza Não passou nada Bom, vamos pro Tartaro então, né gente Deixa eu ver se fiz aqui o que ela pediu Oh, caramba Considerar de menos recompensa Opa Ah, conseguiu fazer isso aqui Isso aqui é farinha de soja? É, isso aí Então similar que nem mesmo uma especialista de farinha de soja Como eu consegue dizer essa diferença Pois bem, só recompensa por essa solicitação será farinha de soja Perdão, não faz muito tempo que eu usei farinha de soja em uma guarnição Então Vamos lá, vou pegar essa recompensa Arco de brinquedo Tá, é... Traga-me o videogame portátil Já o PSP É o PSP Gostei que você trouxesse algo assim pra mim Dizem que os humanos que tem um item muito perigoso Que é um item muito perigoso Que é viciar os jovens Mas também Muitos que o adoram Mas posicionam muito misturoso Tome cuidado da manuseira Ah, tem o prazo, cara Onde que eu arrumo isso, será? Experimente tirar sua sorte Use a sorte da realidade que aumenta a parição de soja Eu não fiz isso? Tem que não... Pegar o raro, será? Você gostaria que tivesse um PS Vita 2? É Se for pra nem dar Atenção devida que precisa Melhor nem ter, né? É que se eu não tiver apoio da... Da Story Party lá Não adianta, né, velho? Tô pensando bem A Elisabeth me pediu pra conseguir um item específico pra ela Ah, pô Com as exclamações assim Ajuda bastante, né? Tá curtindo os jogos agora Por causa daquele jogo que te prestei da outra vez Posso dar o meu antigo pra você Se não for problema Agora Só uso o modelo mais novo e mais leve Olha, tipo do PSP ou PS Vita Eu acho que era mais pesado, ó Não tem motivo pra ter os dois consoles iguais Pera Ah, deve ser o... Tipo... O... Não tinha o 3DS E o 3DS E o 3DS Little lá Eu acho Sei lá Vamos jogar alguma partida Um dia Tinkar quando você quiser O PS Vita Ele chegou a lançar um outro Pro modelo Mas... Era necessário mais leve, né? Tinha até uma tela mais porcaria Se não me engano Bom Já que tem prazo, gente Acho que eu já vou lá entregar, né? Ah, tem exclamação ali, ó Muito bom Cara, pior aqui Os portáteis voltaram com tudo, né? Mais 3DEC Fora de cogitação Esse Rogue Alliah também Mas... O... Um que eu tenho vontade de comprar Aqueles chinesos lá Que é basicamente um emulador, tá ligado? Parece um... Um... Game Boy, véi Ele realmente tem interesse Talvez pegar, hein? Não é muito caro, né? Eu ouvi dizer que essas coisas Tem mecanismos especiais Que fazem o jogador perder noção do tempo Ah lá Embora não pareça tão especial assim A primeira vez Talvez o dispositivo lance algum tipo de raio Quando é ligado E aí sua memória acaba sendo... Perdão Vou... Mas vou ter que recusar desta vez Obrigado Tem que trazer Mas pode levar de volta Poxa Pega isso aí Ah, é Colete de pixels Entendi Este deck aí é caro? Cara Não faço nem ideia Acho que nem... Não sei se dá pra comprar diretamente aqui Acho que deve dar, né? Mas deve ser o... É o mesmo preço Mais ou menos o... Que deve estar sendo vendido nos Estados Unidos Ou seja Caro O Yen ainda está desvalorizado Mas aí é tipo uma conversão quase direta Ou falou Xujin É um pouquinho mais caro Mas não muita coisa Mas não tem as morais de comprar um Steam Deck não, mano Pagou caro demais, meu Deus Eu nem sei se eu usaria muito, tá ligado? Porque geralmente quando eu estou jogando Eu jogo... Estou em live Com exceção do Tekken, né? Eu estou jogando um pouquinho Mas assim, um Personinha Se fosse pra ficar farmando Personinha seria legal de jogar assim Pô, Personinha mais portátil é sucesso demais, velho Vamos ao Tartarou É jogar um... Tipo um Stardew Valley Mas o Stardew Valley eu cheguei a comprar pro Switch Mas nem joguei Peguei numa promoção Vamos encontrar no Tartar perto da meia-noite Não se atrase Aliás, esse Persona 3 tem pro Switch? Não tem? Será que é difícil desbloquear um Switch? Ó Vou comprar o jogo aí Só pra... Que eu já tenho Carta da Sacerdotisa está reagindo O dano do ataque total aumentará Até você sair do... Cara, mas por quê? Não tem a ver com a... Com a... Com a Vidente lá Porque aquela era pra aumentar a sorte, né? Tô querendo pra jogos... Não, mas você viu Esses chineses aí, cara Esses que é tipo o emulador Formato que tem Vários formatos, mas Bem popular é os... Que parece Game Boy Parada... Roda até Dreamcast Alguns, tá ligado? Assim, mal menos, né? Acho que nem todos os jogos ficam muito bons, mas Até Play 1 ali é sucesso, parece Estava à sua espera Posso falar com você um segundinho? Felicitações pela vitória Pelo jeito Se eu poder Continuar crescendo Ainda no assunto poder Uma pergunta Já ouviu falar dos arcanos maiores? Os o quê? O foda é que Tem lá uns com o modelo Que tem analógico, né? Que tem alguns que não tem analógico Aí pra jogar um... Um... PSP pra cima Já fica complicado, né? Para empregar uma metáfora Os arcanos maiores são As plantas que ajudarão A espalhar o seu jardim Crescente De competências Após derrotar sombras especialmente poderosas Os arcanos maiores aparecerão Ah! Então é por isso que Deu essa parada aí agora Por causa do que a gente Acabou de derrotar lá Seria interessante Pra você apanhar Essas cartas Quando encontrá-las Adições De cartas de arcanos maiores Obter uma carta especial Depois de vencer Uma batalha importante A nova carta de arcanos maior Será adicionada A hora das cartas Acho que é isso, né? Isso vai ser um recurso útil Daqui pra frente Usa sorte Eu acho que Eu acho que Eu acho que Tem que Depois de sair do tártaro Já vai Isso aí Hum Só estamos aqui Porque você pensou rápido No monotrilho Levando em conta Sua capacidade de agir Diante do imprevisto Eu acho que você foi talhado Pra ser líder E não Só um usuário de persona Eu vou ficar aqui E fornecer apoio Tá Bora então, gente Que agora Abriu mais um, né? Ai, ai Hum 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 Qual que é? O poder da peste P... P... Qual que é? Pentecileia Eu captei um sinal em comum Logo depois do 20º andar Uma coisa pode ter mudado Então eu gostaria Que você fosse pra lá E verificasse imediatamente Ele não falou Que já liberou, né? Finalmente, gente Vamos poder avançar Era essa aqui A espadinha top lá mesmo, né? Tá igual a outra Tá Não estou captando nenhum inimigo Pode dar uma olhada na área ainda Não sabemos o que pode acontecer Então tome cuidado Está bem? Pentecileia Oxe, que tremão isso é esse Cuidado Hum Agora vai, gente Liberou Próxima casa Casa de touro Ó Acabou? O que foi isso? Sabe que o Tartar Não muda diariamente É uma coisa Mas ver isso Com nossos próprios Olhos É outra De qualquer forma O caminho se abriu Vamos tentar explorar Mas Quanto ao nosso próximo objetivo Eu só posso imaginar Que encontraremos Uma obstrução Parecida adiante Vamos tentar chegar lá Estou contando com você Eu queria Que tudo não começasse a tremer De repente Meu coração quase saiu pela boca Estou preocupado Com o que Mais pode ter lá na frente Mas já que o caminho abriu Acho que temos que ir mesmo Bora Cara Acho que eu vou voltar ali Rapidinho, gente Eu acho que eu vou Fazer um negócio E chamado Salvar Por precaução Apesar de ter salvo ali Um pouquinho antes, né Mas É bom ter um save Na entrada aqui, né Alguma coisa diferente No andar de cima Só detectando Uma coisa potente Uma espécie de determinação Tangível Muita cautela Um bicho raro Evidentemente mencionou Que eu vou enfrentar Um adversário Trajando ouro Talvez eu encontre Um inimigo raro Caraca, mano Olha como Tá ali Enígena, né Ah, ele aparece No mapa Toma Mas já, mano Encontrei, tá ligado Testar um pouquinho Parece-me forte Foda que eu tenho Que derrotar ele Rápido, né Senão Testar esse aqui Testar pancada Errou, mano Testar o Zio Minha rapaz 51 Tá aqui, tem fraqueza Arrombado, velho Mano, eu vou encontrar ele De novo, né Mas que capeta, velho Pior que eu não lembro No quarto Que era um saco Mano Fugia direto Essas graças Eu não sei se tem Tipo, fraqueza Tá ligado Aí é foda Tipo, fraqueza Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Hora das cartas! Olha! A diferença é para o Jackzinho! Bom que ele vai ganhar uma pancadinha! Jack Tita! Teve um hito de concepção de personas! Ainda não entendi... Que exatamente o sci-fi que o jogo explicou! Mas acho que eu não entendi direito! Mas estamos juntos! Alguém manja o que é esse itemzinho aí? Não lembro, velho! Tinha falado da outra vez lá, mas... Tentar matar o máximo que der, né? Bibiço! Esse aqui não faço ideia, né? Qualquer a fraqueza desses bichos! É! 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 Não! É! É! Vamos! O que é isso? O que é isso? Bem... Atenção para não ser pego em algum ponto cego. Olha, aquele desgraçado de ouro lá. Ah, só foi falar. Cara, acho que eu enchei ele de pancada aí, do mais forte que eu tiver aqui. Ah, cara. Fala sério, mano. Cinquenta e nove. Quarenta e sete. Ai, meu Deus. Foge não, desgraça. Quinta e cinco. Poxa, velho. Ai, que bicho lazarento, mano. Caraca, velho. Poxa, me deu um cauta, eu vagabundo. Pra qualquer ataque físico? Ah. Olha o perigo, olha o perigo. O que é isso? Então segura essa, então. Fraqueza. Cá, cá, cá. Atenção para a pesquisa, o perigo é o perigo. Lira, por favor. Atenção para a pesquisa. Chace, por favor. Poxa, ganhe. O perigo é o perigo. Diva. Gostaria. Vamos lá. Tinho, tinho, tinho. Tinho, tinho, tinho. Tinho, tinho, tinho. Hora das cartas. Bem que eu tô precisando de um dinheiro, né? Mas vou trabalhar bastante Vai ficar tudo bem, gente O poder de cura cresceu Agora pode levar consigo até oito personas Top, tinha um limite, eu nem sabia Mas nos outros também tinha, né? Sim, vamos lá Passarinho, tá ligado? É, bicho que voa Ai, que desgraçado, velho Tá com a área, velho O que é que vai fazer? Não sei se eu... Ah, que tá reconectando Tem como portar coisa do Japão pra cá? Cara, tem, mas mano Eu tentei mandar bagulho pro Zaza lá Não chegou até hoje Já tem mais de dois meses que eu mandei Tá, tá uma desgraça, velho Tá uma desgraça Não tem mais como mandar Que antes tinha um avião, meio... Pouco avião, pouco navio Que era um bem-contro Agora, dependendo das coisas lá Dá pra mandar de navio Errar Tá uma merda, velho Tá uma merda Mas tem como Mas a mãe a mandou lá Mano, era livro e não sei o que Lá do BTS Uma prima dela Era basicamente livro e tipo uns brinde Tá ligado? Que era coisa exclusiva do Japão Do BTS, né? Que é o bagulho coreano lá Chegou no Brasil O bagulho foi rejeitado, velho E voltou Mano, era livro Ou seja, cara Tá muito arriscado Tá uma merda Cortar coisas Mandar coisas pro Brasil Ô, caralho Já subi Não tinha mais coisa pra ver, não? Tem um guardião em um andar Não, muito longe daqui Você tem um... O quê? Fiquei com medo Eu bati ou tomei? Tomei Nossa, dois passarinhos que atacam em área Mas não foi em área Nem esse Eu tô aqui Gelonês Mas eu não lembro o que que deu Mas não foi fraqueza, né? Forte poderoso Ah, essa desgraça Tem um ponto fraco, velho Chegou Ai, que que um tomei? Eu não sei o que é desgraça atacar nesses bichos não. Ai, foi mal, gente. Deixa eu testar isso aqui. Que mera. Pronto. Pra ver o dano. Acho que eu tô aqui o gelo, né? Acho que eu me distrai com o chat. Nossa, preciso pegar mais água, velho. Nossa, que cara horrível aquela ali, velho. Que porra é essa? Eu acho que eu vi abrir a boca, mano. Que porra é essa, velho? Nossa, tem um monte de olho. Nossa, lugar muito esquisito, velho. Ah, é? A espérito? Opa. E aí O que é isso? E aí também sim juro A equipe da Ai, o nariz tá coçando muito. E aí, Bap? Ainda não explicou, não, Black. Eu vou tacar gelinho de novo esse bicho aí, mano. Vai ver. Agora, vamos lá. E tem um do item homúnculo. Não lembro o que esse item faz, não. Dano do ataque total aumentará até você sair do tártaro. Porra, rapaz. Já que a carta, né, a carta que já teria que ter. Ah, não, ia aparecer, né? Pô, essa aqui é muito boa, né? Já tá... Não, não, não. Pô. Muito bom, né? Mais ataque, a gente mata mais rápido. Poxa, não abriu a caixa, reseta a parada aqui. O bicho sumiu, né? Já tem ido nele primeiro, né? Cara, aperto sempre o que seria o select aqui pra ver o mapa, tá aí, ó. Aí não entra. O item eu vou usar, se eu for atingir, não é? O item eu vou usar. O item eu vou usar. Eu vou usar o item, cara. Olha só que legal. Primeira vez que eu vejo isso. Pô, mas eu vou usar, mano. Olha, olha que delícia. A gente não sabe a fraqueza desse. Espero que você já vem. Vai ser gelo. Aí não tinha até usado, já que não ia derrubar todos, né, velho? O que você já viu? Olha só que legal. Esse é o item. Isso é um item. Esse é o item que eu faço. O item que eu vi, não é? É isso aí. O item que eu vi. O item que eu vi, não é? E o item que eu vi. Eu vi. O item que eu vi. É isso aí, eu vi. E aí o ó, oi, agora deu para ficar espirrando mei, foi mais hein, vou tentar matar na próxima Ok, o inimigo está subindo! Ok, o inimigo está subindo! Pertura! Agora! Vamos! Não! Não! Muito bom! Shadow está aqui! O inimigo está subindo! Eu vou procurar! Vou procurar! Vamos! Ah, esse passaralho aí que eu ainda descobri! Tá bem de PM, né? Vou usar dela mesmo! Vamos! Vão! Vão! Vamos! O inimigo está subindo! Seu inimigo está subindo! Agora vamos! e eu não sabia que podia ter matado em amor eu tô só e até o nosso serviço oi 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 E aí 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 eu ia atacar gilinho né pavê de novo né eu acho que eu tá aqui né não tenho certeza oi oi e aí 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 Eu acho que deu uma resistência, velho, mas... Não deu nada. Pô, ali tem uma pancada fortuna, acho que vou deixar pra Takeba. Eliminar aquele ali. A hora das cartinhas. Tem uma gema de macorra. Sabe aquele bagulho sombrio lá? Cara, isso aqui eu acho que pode ser útil uma hora. Ou pega um XPzinho pro Jack, mano. É que se eu pegar as três, agora é três, né? Aí pode fazer a parada top lá, que escolher uma carta mais top ainda no final, né? Vamos pegar. Esses itens eu acho que vai ser útil ainda, né? Ainda mais esses que atacam em área até. Tá bom. Eu não vou pegar. Que paixão, né? Que paixão. Que paixão. Que paixão. Que paixão. Que paixão. Vai pegar só... Pra que eu só nele, né? Não vale a pena, não. É, se expansionar aqui. Balança a terra. Nossa, o Pava aprendeu o Magaru. Aí vai ser top, hein? Ih, rapaz, vai diminuir a precisão ainda. Que beleza, hein? E aí É, Bíblia. Ai, ai, ai? Ui, a unicórnio! Tem que pegar, né? Caraca, dessa vez eu pegamos bastante pessoa aqui. A outra tava lamentável, né? Oh, meu Deus, olha querendo ver o mapa de novo. Achou, né? Parece verídico. Cara, ainda não descobri a desgraça do... Será que é o daqueles luz ou trevas lá? Eu acho que já tô aqui com o unicórnio. O que ele tem, ó? Dano de luz. Finalmente. É luz, então a fraqueza só desgraça. Finalmente. Eu acho que depois eu vou dar uma olhada lá nas... Pô, cara, mas tá bom demais isso aqui, véi. Agora tô pegando persona atrás de persona aqui, véi. Ah, não. Não posso mais carregar. Cara, aí eu... Quando é assim... Tipo, se a gente não pega, a gente perde ele. Mas o... O que a gente troca... Aí já era também, né? Teria que invocar de novo? Era algum bagulho assim? Isso tem que registrar, né? Nossa, o Orfeu tá... Não sai do lugar, né? Será que eu tiro o Aratama? Que ele não faz nada demais assim, né? Tipo assim, ele tem o... Aprendeu o Argue. Cadê? Esse aqui também é Corra, né? Mas esse aqui, eu lembro que esse Arcanjo... Ele era... Ele fazia umas fusões daora, véi. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Então eu vou trocar esse aqui, ó. Porque do louco, a gente só tem um. Justiça aqui a gente tem... Vai ter dois também. Bom, vou tirar esse aqui, véi. Orfeu! Vou ficar com o Orfeu. Apesar de ele tá muito fraco, né? Coitado. Oh, meu Deus. Já sabe, né? O que aconteceu, né? Agora sim. A gente precisa upar aí pra poder carregar mais, véi. Chegamos no limite já, véi. Ah, eu vou subir lá. Eu vou subir lá. O Izanagi é o nome, né? O Izanagi é o que vira depois. Mas no 4 eu me arrependi. Assim, amargamente. Amargamente. Na primeira vez. Eu me arrependi muito. Porque meio que, né? Porque meio que ele vale a pena no final, né? Eu fiquei meio triste. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa aqui, tá ligado? Nossa, aqui é mó pequeno. Você andar? Então, né? Aí é foda. Aí é foda. O inimigo é único. Queria poder coletar informações sobre ele com antecedência. Mas não importa. Quando você entrar em combate, posso analisar nossos inimigos. Use a informação como quiser. Contou com um bom plano. Você vai conseguir sair por cima. Vai dar pra voltar. Isso aqui é o que dá pra ir e voltar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eu encontrei o bicho, talvez, né? Um senso de rapidez. O que dá pra você fazer? 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 É mais os que acabam dando algum golpe na luta, cara. Eu não lembro como funcionava. Porque o Orfeu mesmo, coitado, não pôu nada, né? O que dá pra você fazer? O que dá pra você fazer? Que não é o poder escuro. Fiz a mesma coisa. Toque maligno. O que faz? Alta chance de medo contra o inimigo. É, não tem jeito, né? Nossa, lua. Olha lá, aquele ali, ó. Ei, ra. Vai pra supar. Que vai logo três pro saco. Ainda não vou usar o cavaleiro da morte. Eita, mas... Eu vou fazer alguma fusão, mas acho que não vou fazer, né? Esse burula é muito bom. Então, né? Vamos ver. Vamos embora, né? Vamos continuar, gente? Dá pra gente continuar, né? Mais um pouquinho. Só o PM aqui que tá um pouco complicado, mas deixa eu ver. Tá? E aí? Ok. Tchau. E aí? eu vou dar uma filtrada aqui 10 de p nossa preciso pegar mais itens, né, mano, pra PE, velho esse rapé aqui eu acho que tá bom tá bom, vou usar muito não sim bora que coisa, não? na cagadinha aquele lá é diferente do que tinha tomado da luz lá hum, ele tá com maior cara de fogo não é o mesmo então, né tem a máquina de refrio tô ligado, eu comprei lá uns é pouquinho, né cara vou chutar um gelinho aqui hum tá com maior cara de fênix de fogo aí, né, velho, bicho caraca tirou bastante, né, velho nossa caralho, mas que o maior forte de fogo, vocês viram rapaz ah, não posso trocar ah não, não é pior que eu queria curar com ela tá ligado mas vou vou der o baú a galera, vai não é 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 posso me dar mal com isso aqui, né gente, mas vamos lá mas talvez a gente consiga matar os dois ali auxiliares aí, boa aí, ó ainda vai de boa, né ah, fênix, cuidado aí com gelinha, hein cuidado ao abrir a geladeira vai que o gelo cai em você, velho mano, por que que não taquei gelo, né vai, já é mas vai morrer achei fácil, ó nossa, os dois evoluíram ali ah, ele também parece que os inimigos só ficam mais fortes sempre que a gente chega numa área nova ó, a Kiko logo vai voltar também as coisas vão melhorar quando ele estiver pronto pra se juntar a nós não vejo a hora do Sanada entrar na equipe aí nossa trupe finalmente vai ter quatro pessoas é o padrão de RPG tá ligado? ó Jumping Quest além da de Jumping e a Torre do Mistério acabei seguindo a companheiros avante você não aprendeu sua lição você tem que botar sua cabeça no lugar verdade, né ele quis ir na frente lá e se lascou como assim? não tem nada de errado com a minha cabeça nem quando ele joga que joga sobrevivem sei lá com o TS sempre tem um que vai louco na frente e se lasca nesse caso não precisa me preocupar com os seus estudos certo? veja bem quanto a isso ó intérpreto cavaleiro culo temos que partir com urgência uma dica meio que não muda nada vou confiar em você hein mano o que que é? pode falar pode falar isso aqui precisava de duas marag ó vai ser útil um dia ops oh meu deus ah isso aqui essa parte é só essa mesmo só teve chance de explorar as aflições se você encontrar um inimigo poderoso talvez consiga debilitar com uma aflição por exemplo infige angústia para diminuir o ataque dele confusão para impedir de agir confusão tem que avaliar a situação escolher sua tática da cor pior que eu quase não uso não toda a toda a skill elemental que prefiro sua ma é em área isso aí eu sei isso aí eu estou ligado inclusive já usei várias vezes isso aqui. Mas é uma dica muito boa, uma dica muito boa, sério. Mas sério tá ligado, sério tá ligado. Inclusive o item que eu usei lá, o Masio, que eu falei, pô, é bom que pega em área, né? Mas aí não ia dar fraqueza nos três, eu ia em dois, né? Não, mas tá ligado, tá ligado. Não, mas a dica assim é válida mesmo, esses parados aí. E aí, matou as três. E aí, matou as três. Olha, três bagulho de espírito. Esse aqui, né? É um XPzinho. Tá precisando, né? Tá precisando. Bom, o Junpei tá meio mal. Acho que dá pra gente fazer mais uma luta, sem precisar... Como é que a gente pode usar o PE, né? Usa o PE ali, vai indo até onde der ali com pancadinha. E aí, depois vai embora, né? Cadê? Pronto. Se bem que o automático... Ai, caralho. Esqueci do bagulho da caixa aí. Some com a sombra pra ele. Ele usa PE, né? O automático, né? Se espera, né? Tô captando sinal de inimigo comum, fique alerta. Ih, rapaz. E não apareceu mais o bicho dourado, né, cara? Não consegui pegar aquela desgraça. Alguém tem a... Eu vou pedir mesmo uma dica pra derrotar aquele bicho mais fácil. Eu lembro... Quer dizer, não lembro, não. Eu lembro que tinha algum esquema, velho. Mas é só atacar coisa muito forte, né? Não sei se ele tem fraqueza. Acho que ele não tem fraqueza, né? Se eu não me engano, acho que era... Tinha que tacar o que você tivesse de mais forte, não é? O que é esse bicho aqui, mano? Tapado? Não sei a fraqueza dele. Ah, na verdade eu sabia sim. Ai, ai. Tem fraqueza? Ah, então pode ser o... Podia ser o Luiz ou o outro lá, né? Re Books com. Ah! Vamos lá! Ok, a perda vai chegar. 2000 metros de erro! Vá passar pra dormir? Verdade, botar pra dormir pode ser uma boa, já fiz. Eu não sei se eu tinha alguma coisa pra... Botar pra dormir, talvez algum item. Ah, skill 1 não sei se eu tinha. Pô de cadaria, comendo solto Uh Secunda Acho que vou pegar, mano Dinheiro Tô precisando de dinheiro, velho Tô zerado Ai, ai É dano contundente a mãozinha Não, não era, não Eu testei todos os físicos Ai, testei os que eu tinha lá Olha, um brinco contundente Acho que pode variar, talvez, né Mas o contundente não era, não Tentei o corte, tentei a perfuração Ih, rapaz Animo por perto, mas Está em outro nível, muito diferente das sombras habituais dessa área Quanto será difícil Se não tiver Sentindo confiança Não inicie o combate Quanto explora É possível É Uma sombra formidável Eu estava a renderar Recomenças melhores Que de costume Prepare-se para uma batalha desafiadora Cara Pior que eu tomei na merda, velho Ah, eu tô bem, velho Não tá bem, eu tô bem Vamos ver Vamos ver Ai, ai Caralho, velho Pior que esse é puro físico, né Esse aí, se eu não me engano, acho que qualquer coisa física não dá bom nele, não Vamos, Ryo Vamos, Raiozinho, começar Olha, é, raio, velho Que sorte Nossa, olha o tamanho do life do bicho, mano Meu Deus do céu, gente Não sei se é só pancada, mas acho que só pancada, né Que ele não toma Deixa eu dar um corte Talvez o corte ainda dê, né É, o corte ainda é de boa Vou botar aí pra descansar um pouquinho, gente Ai, ai, ai Acho que vai dar, hein Pelo menos tá pegando fácil Tadinho, né Melhor continuar a ficar no corte dele mesmo Não sei se foi uma boa, deu baile agora Será que tirar a confusão dele? Não, ele fica confuso ainda Então tá bom Caralho, que cagada Aí sim Putz, cara Aí é foda, hein Caralho, só carta top, tá ligado Essa aqui, tipo, melhorar a nossa experiência Mas acho que eu já vou sair fora, tá ligado Essa aqui, pode dar uma puta experiência fora Porque era um bicho cabuloso Mas isso aqui Se eu pegar isso aqui Completa o impulso de arcano ali, tá ligado E quando eu pego o impulso de arcano Já logo em seguida Vem a parada lá De escolher outra carta Mas aqui eu posso pegar um persona novo Persona de força Que eu acho que eu não tenho Nenhum Caralho, agora eu fiquei na dúvida, mano Já vem na hora do bônus E aí, Rafael, o jogo tá foda Muito foda Cara, então eu vou ver Vou pôr esse aqui Pra ver o que que vem do bônus Valkyrie, eu acho que a gente vai ter oportunidade Pra pegar de novo Tá vendo Aí, vem na hora mesmo Aqui, ó Aqui, ó Quatro bagulho de experiência, velho Aí, ó Tá vendo? Aí vai aumentar mais ainda a experiência Vamos ver Esse bicho deve dar muita experiência, velho Vai lá, quatrocentos e pouco, velho Acho que não foi Acho que foi melhor ter feito assim, né Aí a gente fica mais um pouquinho Tenta esticar mais um pouquinho Já que pegou aquela Aquela carta ali pra ganhar a experiência Até sair, tá ligado? Tenta esticar mais um pouquinho Vá lá, né Aproveitar, então Esse aqui era o... O gelo? Achei que era o gelo esse aqui, não sei porquê mano, cadê a gente podia ter aquela pedra de, não tem mais né, eu usei a única que eu tinha, vixi, a de raio em área lá, tá ligado? Porque pra derrubar tudo isso vai um P bem grande né, não sei nem se vale a pena velho, bom vamos lá, talvez eu não fique muito tempo aqui então, vou perder a chance de derrubar geral aqui, é muito triste. Qualquer coisa eu uso um item de P só pra ele, nem que seja o refrigerante lá porcaria. Tentar esticar um pouquinho esse tártaro velho. É bom que a gente matar aqui não toma dano né. Porra, cudeu. Oh pera, essa aqui é veneno né, acho que eu não tenho velho. Tem uma carta de habilidade mano. Tem que tirar vida ali e pegar essa aqui. Mas nem sei como que eu escolho depois colocar a carta lá velho, pra colocar essa habilidade. Eu não lembro com o Fire, eu tenho que ver depois. Acho que aqui deu né. O game ficou bonito, ficou uma... as invocações de Xamã King lembram um pouco o personagem. Cara, você acredita que eu nunca achei Xamã King? Sei que saiu o remaster né, do anime né. Opa, tem baúzinho bom aqui. Porra, um bicho que eu não vi ainda, desgraça. Ih rapaz. Nossa, a pancada tira 26 de vida dele. E ele erra né, beleza. Caralho, o bicho aqui não gosta de errar mesmo. Nesse... Nesse... Starca do... Ai é o Poisma. Ai pode ser bem útil velho. Veneno pelo que eu tô vendo nesse jogo aqui é desgraça hein. Ai ó. Olha quem apareceu de novo. Valkyriazinho. Mas e agora? Esse alto... O Genera leva temporariamente precisando dos usuários no início da batalha. Caraca, esse aqui é bom hein. Alto desvio de corte também. Ah não, esse aqui não é alto né. Pô, aquele ali é legal né. Mas... Vamos ver aqui. Cara, acho que eu vou ter que mandar o Orfeu de base mano. Pior que é o único louco né, que eu tenho. Ai, deixa eu ver véi. O Orfeu não tá servindo pra nada mano. Esse aqui é a verdade. Esse aqui também. O que é que ele faz mano? Toque maligno. Ah, pelo menos tem esse aqui né. O Tarunda é o que mano. É cara, acho que deu ruim pro Orfeu velho. Tchau Orfeu. Depois eu vejo. Depois eu vejo. O que a gente faz. Ai ai ai. Com a X-Xaman King assiste até o início do arco. Grande torneio e claro, depois vá pro remake. É, por que não remake... Direto. O que? Um. 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 Dois mil hein. Caralho. Um. Um. Cagaram o início ruchando tudo. Tá na hora dela ter o Mabufu logo, né, velho? Pior que a próxima skill, né? Que vai upar, velho. Tem que upar logo. Chuvei da prola, né? O que você evoluiu? Dessa vez eu não vou abrir a... pra o primeiro, não. Chega uma hora que eu até aprendo com os erros, gente. Esse aqui é meio clássico, opa, nóis, né? Pessoal, o Protô vai conseguir dar... Fraqueza, tragar nos bichos? Meu PE tá acabando, velho. Porra, mano, acho que não vai dar pra... Calma, esses aqui da frente... É fogo, né, pô? Podia até atacar com ele. Foda, né, velho? Ah, beleza. Ainda deu tempo ainda. Podia ter delgado antes, cara. Achei que era o de gelo, velho. Aqui tem a corzinha, né, ali na coroa, pelo que eu ouvi, velho. O Unicórnio já temos, né? Tá igual. Ah, eu tô mal de pé agora. Acho que tá na hora da gente embora, né, mano? Se encontrar já o... Transporte. Irei de bases. Perigoso, tá perigoso. Ih, rapaz. Acho que lascou, hein, gente? Ah, isso aqui é a pancada? Calma, eu usei a pancada, ah, tá, não. Esse aqui, né, olha, 26 de PV, velho. Caralho. Bom, ele tá bem, né, o Life. Ike! Filme! Tequila, tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso. Ioi! 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 Não dá pra soltar um... ...zio pelo menos, velho? Temos 16... Pixies! Então dá. Vou soltar 3 vezes ainda. Ah, não, não, não. Ai, o que? Nossa, faltou quase nada, velho. Pô, que canção? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atacar um inimigo com uma aflição aumenta a probabilidade de acerto crítico. A chance de desferir um acerto crítico é alta quando o inimigo está com angústia. O crítico é garantido ao atacar um inimigo congelado. Preciso achar um bagulho aqui, senão vai começar a ficar perigoso. A gente consegue tacar luz e... Está demorando o teletransporte para aparecer. Puta merda, veneno. Não, não pegou? Deu o balgrandão folgado. Ah, é quatro também. Ai, caralho, o outro ali dá para ter tacado fogo. Ainda vai dar então. Mas já era, não? Só dá para dar mais um ataque desse. Ainda vai dar um ataque desse. Ainda vai dar um ataque desse. Ainda vai dar um ataque desse. Porque o Yori ali tem bastante... Bastante PE, né, velho? Cara, essa é a última luta, velho. Ainda vai dar um ataque desse. Ainda vai dar um ataque desse. Por precaução. Ai, ai. Não sei se ela ia conseguir matar aquele bicho do Lazare. Aí ele consegue. Olha. Omoikani. Hierofanti. Cara, vou ter que escolher alguém para atirar. Pior que não dá para ver o que ele é aqui. Ele não tem bagulho Dark, não, né? Pô, queria ver, velho. Que tipo de bagulho ele tem. Eu já vi esse bicho ali, tá ligado? Ele tem raio? Só tem a Pix com raiozinho. Deixa eu ver. Ah, é raio e cura. Pô, mas eu prefiro deixar a Pix então, né, não? Pô, não sei. Ah, esse aqui tem angústia, né? Não sei se os outros tem. Cara, não sei se foi uma boa não, hein? A Pix tá boa, velho. Apesar de eu não sei... Cadê? Hum... Ela tem várias outras coisas também. Eu não sei se ela prende um manzinho. Eu teria que tirar a Pix pra pôr ele. O que que faz esse rebelião? Deixa eu ver. Ah, cara. Aumentar o... O crítico de um aliado. Aí eu posso colocar isso aí às vezes no... No Iori, né? Cara... Eu vou tirar a Pix, velho. Tá. O raio dele é mais forte? Vou... Confiar na Cal, hein? Ó, a Pix tá registrada, pelo menos, né? No cartório. Ai, ai. Vamos ver. Vamos ver. Hum... Hum... Logo agora, né? Ah, bicho forte lá, velho. Protetor de metal. 7. Isso. O pediu é seu, mano. Nem vou ver. Tem que o teleporte... Pode tá aqui... Ah lá, ó. Nossa, a palma de Deus. Vambora. Vambora, gente. Vambora, porque tá foda. Vambora que tá foda. Urra, urra. Você possui um grande número de personas. Impressionante, eu diria. Porém... Será que no seu estado atual você não poderia utilizar ainda mais... Personas? Ou o seu desejo diria ser a sala de veludo? Opa. Quero. Opa. Tchau. Seu dia 1,2 estamos ao Galaxy! Pra cá. Com licença. Não pode chamar do Persona, mas também pode chamar do Persona. Se inscreva no canal. Nogueira número 1. Homem de aranha aqui? Cadê? Posso ir até o nível 13. Forte, pulo e ruro. Essa é uma pessoa強a. Essa é a do Unicórnio Anjo. Neko Shogun? Acho que eu tô ligado com a que é essa pessoa aqui, né? Um gato com vestimenta lá de Shogun, né? Acho que eu tô ligado. Eu acho, eu acho. Cara, e o papo lá do... Ih, rapaz. Aquelas cartas que eu tenho de skill lá, eu posso aplicar aqui, não é ou não? O que eu falo pra aplicar aquelas cartas? Nossa, depois eu vou dar uma lida nessas paradas aí, mas não agora. Achei que ela ia falar alguma coisa pra aumentar, o tanto que a gente pode carregar lá, velho. Ué, me enganou. Bom, mas vamos vazar, gente. Deixa eu dar uma salvada aqui, só porque, né? Precaução mesmo. Então, pum. Descansar, né? Porque foi legal, foi legal, né? Caramba, pegando essa saída ao Tartar foi boa demais, velho. Pegamos um monte de persona. Pão aí, foi bom. Tá ligado? Que a gente nunca deu as voltas só nós dois, né? Uma boa hora pra... Mais respirada. Então, bora se divertir um pouco? Vou ficar na sua sala de aula. Então, me dá um toque se estiver afim. Ok. Seus amigos podem mandar mensagem chamando você pra sair de vez em quando. Ao aceitar esses convites e passar tempo com seus amigos, você pode estreitar a laço com ele para além do vínculo social. Aceitar o convite pode ir perfeitamente bem e levar ao outro. Tome a iniciativa de sair com eles. Usar convites ou ignorar seus amigos pode dificultar esse tratamento na relação entre vocês. Mostre aos seus amigos e você dá valor a eles aceitando esse convite pra passar tempo. Parece que eu não tenho muita escolha, né? Tá sabendo das notícias? Teve menos casos novos de síndrome da apatia nos últimos dias. Senpai falou que deve ser porque a gente acabou com aquela sombra. Falou verdade? Então a gente fez um ótimo trabalho. Já são nossos trabalhadores. Mano, é coincidência. Oxe. Eu fico feliz que a gente foi até o fim. Mas ainda dá pra... Não dá pra comemorar. As provas trimestrais começam semana que vem. Vamos torcer pra não acontecer nada assim até o fim das provas. Vou falar em provas trimestrais. Junpei me contou uma coisa. Parece que... Ai, cara. Ai, cara. Ele de ouro sem pai vai dar uma recompensa se a gente for bem nas provas. Eita que hoje tá foda. Eu aposto que ela tem expectativa tão alta que a gente não vai ganhar nada se não ficar no top 10 da nossa série. Ih, rapaz. Perdi o item já. Ou seja lá o que ela ia dar. Hoje tá bom, hein? Pera aí, gente. Acho que vou pegar mais água lá que... Tá foda. Tá, gente. Bora. Cadê o... Ah, tá aqui, ó. Nossa, até a parada é diferente, tá? Ah, cara. Excelente, papéis. Ah, pera. Você já tá... Tá aí? Já tá voltando? Vamos pro Filipe não. Eu te mandei uma mensagem falando disso, não foi? Agora não. Pera aí. Calma aí. Lembrei agora de... Na enfermaria, velho. Ó, padre. Depois do tártaro. O que te trouxe é a enfermaria? Esperna. Agora, o que temos aqui? Você parece bem cansado. É algum ferimento? Um vírus? Uma maldição? Ou será por amor? É a oportunidade perfeita pra eu testar meu novo remedinho. Contém absinto, cenoura venenosa, mei, mendro, jujuba, pé de coelho e etc e tal. Até o melhor alquimista de Haku-san ficaria perplexo com os ingredientes usados. Você ficaria em melhores condições aqui e agora. Médico, seu Edogawa me deu. Tem um cheiro incrivelmente bizarro. Será que eu dei o bebê? Bem, vai dar ruim não, né? Eu vi um remédio esquisito, mas não sinto diferença nenhuma. Ok. É irrelevante se o remédio faz efeito. Fez efeito. Você sobreviveu. Sei que você já esvaziou o copo, mas um brinde à sua coragem. Pô, só serviu pra ganhar coragem mesmo. Ai, ai. Me dá licença, Saturno me chama. Ok, né? Ok. Absinto e cenoura venenosa. Então, né? Sei lá. Acho que ele inventou os nomes ali. Você tá aí, já tá voltando. Vamos, Felipe. Bora. Ah, é? Vai botar um TQ aí? Bora. Já que é da rata, você tem que ser o Persona 4 Arena lá, né? Dá pra imaginar a gente com, tipo, um ataque especial super da hora. Gostei da ideia. Ou já que é a cega, né? O Virtua Fighter. Será que um dia vira jogo? O que é esse? Não sei. Não sei. Não sei. Tchau. Eu acho que... Eu me lembro de ter um pouco de trabalho, mas... Se você chegar agora, eu... Eu vou trabalhar muito bem. Oh! Você está com o seu líder. Agora eu vou fazer o seu trabalho. Eu... Eu quero fazer o meu trabalho. E aí E aí Eu acho que eu estou com um grande desafio, mas eu estou com certeza que eu estou esperando. Eu estou com certeza que eu estou com certeza que eu estou com certeza. Então, eu não tenho que ganhar. Não vou perder pra você. Muda, muda, muda. Ah não, isso aí é outra coisa, né? Embora depois de uma partida intensa com Junpei. A força do Persona de Junpei Hermes aumentou em 3. Olha que legal. Eu ia pegar o caderno da minha amiga Guarinha. Preciso mesmo estudar pras provas trimestrais. Então não posso ir ao Tartar hoje, desculpa. Nem queria ir mesmo. Cara, o que dava o que? Era coragem? Era coragem, né? Ah, eu pedi ir lá comprar... Negócio esquisito da DP Weps lá, né, velho? Ops. Não deixei... Não faço barulho, parece que as regras estão dormindo. Bom, já que não dá pra encher... O Tartar eu não ia mesmo. Uhum. Não sei pra que que eu dei essa volta. Pô, nem consegui aproveitar meus 3 mil dinheiros lá, né, cara? O bicho foi embora lá. Tive nem chance. Tive nem chance. Tive nem chance. Tive nem chance. A gente pode acessar naquele computador... Nosso computador? No computador ali do Saguão? Ou tem que ir em algum outro lugar, velho? Hoje é terça, né? Não tem nada. Isso aqui era o que mesmo? Orientação do Espírito. Reabri, né? Dia 22 de julho. Nossa, tá longe ainda, né? Passar aqui. 195% de álcool. O Anzio Kaique deve beber direto, hein? Tá fechado aqui. Aqui vem de o tacozinho. Não tem mais nada, né? Ficando quietinho em cima. Ah, tá aqui o Raminzinho, né? Deixa eu voltar pra casa e ver se eu consigo acessar esses trecos aqui. O Yorick falou, né? Essas paradas pra gente. Aí, ó. É aqui mesmo. Vamos ver onde esse link me leva. Vai ser um fórum online para pessoas do lugar. Tópico com atualizações no recente é? Segredo da máquina de vendas na frente da estação. Oxi. Ah, Fanny, isso é bom. Vamos comprar lá, né? Uns refresinhos de novo. Anônimo. Anônimo, quando vão consertar a máquina de venda? Não assim. Segredo. Ainda dá pra comprar bebidas marcadas como esgotadas. Eita! A máquina tá quebrada. As bebidas ficam marcadas como esgotadas, mas ainda tem. É só apertar o botão. Recomendo o pacote biótico. Bom, fica a dica então, né? Hum... Estudei zero pras provas até agora. Não consigo me concentrar em casa. Mesmo que se quiser estudar em outro lugar, não tô com grana pra isso. Por que você não estuda na biblioteca, então? É confortável, mas sempre em silêncio. E tem um monte de materiais de referência. Fora que é grátis. Tem razão, parece uma boa estudar lá. Queria ter dinheiro pra pedir o combo prodígio no Wakatsu. Será que é verdade mesmo? Que uma só mordida te deixa mais inteligente. Aqui em vez de gente rica... Ó, cara, é. Vamos discutir a rotação da terra hoje. Terra conclui uma rotação completa cada 24 horas. Ei, nem venham dormir agora. Pode ser coisa básica, mas é a premissa importante pro resto da aula. Ih, rapaz, lá vem. Já ouviu falar de Leon Fou... O quê? É um físico francês que realizou experimentos com a rotação da terra. Que experimento ele usava nos experimentos? Um pêndulo. Um plano esféreo. Uma ampulheta. Porra, não faço ideia, mano. Eu chutaria um pêndulo aqui, mano. Eu não faço ideia. Não sei. O que um plano esféreo faz aí? Deixa eu ver. O que é um plano esféreo, mano? Um plano esféreo. O que faz um plano esféreo, velho? Ah, tá... Nossa senhora! Quanto tempo que eu não vejo um negócio desse. Caralho, velho. Cara, será que tinha isso na época do humano, velho? Cara! Ampulheta? Por que que seria? Deixa eu ver aqui. Não, não. O físico francês realizou experimentos com a rotação da terra. O que que ele ia usar? Cara! Eu vou chutar um pêndulo, velho. O que que o físico usava... O francês usava pra fazer o paradinha? Eu chutaria um pêndulo, velho. É o único que faz sentido pra mim aqui. Tá ligado? Eu vou chutar. Chutei. Sul, sul. Deixa eu ver um pêndulo de fogão com réplicas tamanho real instalado pelo mundo todo. Vamos para a próxima página. Há uma aplicação. Puli S. Hum... Experimenta o Tânia, né? É. O chute foi bom, velho. Não sabia nem o que que era o plano esféreo, velho. Eu acho que, tipo assim, o plano esféreo até ter vindo depois da descoberta dele, né? Teve novelinha hoje? Teve pra caralho, né? Todas as turmas estão olhando pra mim com respeito. Ampulheta não faz muito sentido, né? Pra mim, mas... Aí, ó. Dá pra eu falar com o gordinho agora. Tô tão charmoso quanto um sanduíche de presunto. A biblioteca está aberta para alunos estudarem. Pode ser uma boa. Vai ter o velho também querendo chamar aí. Eu não sei onde é a biblioteca aqui. Será que é aquele ali na frente? Ó quem tá aqui. Os prós já estão chegando. Você andou estudando? Lembre-se, não existe atalho para o sucesso. Persistência é essencial. Memória para os resultados aparecerem. Mas estudando todos os dias? Então não pare. Não ache que já dominou os assuntos depois de uma ou duas sessões. Eu preciso estudar na biblioteca se tiver tempo sobrando. Aqui é sala de professores. Tá aqui, ó. Começou os namoros? É aqui. Meu namoro é o compromisso aqui em salvar a humanidade. Estudei sozinho na biblioteca. Me sinto mais inteligente depois de resolver problemas difíceis e não desistir. Eita, nós. Rapaz. Nossa, o Vot tentando ler o nome da live foi foda, hein? Obrigado aí pela raid. Seu Ruiz? O que vocês estavam jogando de bom lá, velho? Eu tô aqui na novelinha de Persona também, depois de um monte de novelinha do Yakuza, velho. O jogo tá lindão demais. Concordo, velho. Ah, não. Trouxe o churrasco, mano. Não, você fala do jogo de Otaku Fidido. Trouxe o maior Otaku Fidido possível, né? Melhor parar por aqui e voltar no dormitório. Pô, vai dizer que você não tá jogando, velho. É, eu tava jogando e ia cruzar oito mais cedo, velho. Por isso que eu tô até mais tarde hoje aqui, porque tu tá louco. Um monte de jogo de Wii, credo. Ó. No more hero. Jogo de Otaku também. Nossa, pior que eu tô ligado. Não aguento mais estudar. Ih, vamos pro Tartar. Melhor continuar estudando. Que estudioso. Calma, o mundo não é mais importante? E o Katan, você quer ir também, né? Sabe que as provas são daqui a alguns dias, né? Ah, eu acho que seria bom fazer algo além de estudar. Certo, vou também, se você for. Porra, tô achando que... Que a gente vai ter que ir pro Tartar, mano. Bora. Ai, ai. Porra, acordou até a Orocuba, mano. Deixa eu aproveitar e comprar as paradinhas aqui. Agora, eu acho que eu vou na estação lá, pra ver qual é que é. Deixa eu ver aqui, mano. Ou a gente podia ir trabalhar, né? Ai, ai. É o molho Tartar, velho. Deixa eu ver essa parada aí do rumor lá da maquininha, velho. Ai, ai. Caralho, o... O Orocuba ficou tão feliz... O Orocuba ficou tão feliz, o churrasco apareceu, que ele até voltou pra lá, velho. Quer dizer, na verdade, eu não tinha visto ele ainda, né? Hoje. Olha o efeito que o menino churrasco tem, velho. Caraca, aqui tem um monte. O conjunto de quatro bebidas probióticos, restaurante 10p, no grupo todo. Nossa, mal bom, né? É, aquele papo de poder comprar esgotado, velho. Era fake? Deixa eu comprar bastante aqui, velho. Eu não tô precisando dessas bagaças. É que, tipo assim, já deu o que tava esgotado, aí eu consegui comprar. Mas aí não é infinito, então, né? Porra. É foda. É foda. Aí o jogo me enganou, tá ligado? Rico nada, tem que fazer, trabalhar aqui, ó. Acho que eu vou trabalhar, na verdade. Esperar um pouquinho. Olha lá. Vou trabalhar meio período, né? No Arubaita aqui, ó. Ai, ai. Ó o Vitor. E estechan. Legal pra estar em seguida aí. Sejam bem-vindos. Ah, você não chegou a jogar ainda o personal? Achei que já tava jogando. Pô, o que eu não consegui ainda jogar é o Granblue lá, velho. Porra, tá foda, velho. Os caras lançam tudo junto. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Em algum lugar tem que trabalhar, né? Acaba, falei. Ah, é. Bom que isso aqui é o charme e coragem, né, velho. Trabalho é muito bom, gente. Recomendo. Recomendo. Trabalho é bom. Trabalho é bom. Posso ouvir pessoas falando. Acho que nossa escola é mal-assombrada mesmo. Um amigo da minha amiga, sem pai, disse que ouviu uma voz estranha depois da aula outro dia. Ah, nem me conto. Detesto histórias de fantasma. Senti até o calafrio. Talvez eu devesse passar na enfermaria. Nem pensar a enfermaria é o antro daquele professor. Tem certeza que quer ir lá? Ele vai te dar um remédio esquisito. E se bobear, você vai ficar pior ainda. Pior que é verdade, tá? Professor que dá remédio esquisito. Será que estão falando do senhor Edogawa? Deveria visitar a enfermaria quando estiver cansado e depois explorar o tábio. Pior que é o que a gente acabou de fazer, né? Ah, é. Esse jujuto está tão ruim assim. Nossa. Tinha até esquecido disso aí. Nem sei se dá para chamar de jogo, né? Meu Deus do céu. Aquele jogo, entre aspas, praticamente um crime. Pior que agora ninguém chamou nós. Fez uma doação de dinheiro. Nossa, é verdade. Nunca mais fui lá, né? Acho que eu vou no Akatsuki-chin, velho. Não tem um lanche ligeiro lá? Ah, o velho não está chamando nós lá? Porra, acho que eu vou aqui no velho. Sinto que podemos aproximar mais com uma persona da Kana. Não sei se eu vou agora não, viu? Pera. Estou na dúvida do que fazer agora. Aqui no Kirin, o que tem lá? Ah, é verdade. Cadê o... Aqui, ó. Gordinho, safado aqui, ó. Minhão, 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 minhão. O que foi? Não fica me encarando enquanto estou comendo. Está me deixando inseguro. Não dá para saborear meu sanduíche gourmet com você aqui. Eu já falei que é uma edição limitada. Parece que eu tenho charme suficiente para chamar a atenção dele. Cara, mais cedo eu não podia falar com o gordinho porque eu não tinha charme. Não era tão charmoso quanto o sanduíche dele, velho. Eu tive que upar o charme para poder chamar a atenção dele, velho. Agora ele vai querer me comer? Não sei. O que você quer? O que você está comendo? Nada. Se quiser um pedaço, ó. Você também aprecia boas comidas? Ai, mano. É isso? E é isso? É possível? Um cara bruto que nem você? Acho que não. Quero ver provar. Ah, é. Se você passar no meu quiz gourmet, daí eu acredito. O que eu pergunto? Também não quero deixar difícil demais. Me dá um tempo para pensar. Minha, minha, minha. Ó. Nossa. Isso que é sanduíche. Agora vamos ao quiz. A primeira pergunta é molezinha. Qual a bebida mais popular naquela cafeteria ali? Fudeu. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que tinha falado alguma coisa disso aqui, não era? Eu tinha lido... Não tinha algum e-mail que tinha isso aqui, mano? Cadê alguém, sabe, hein? Não quero errar com o gordinho, velho. Quero... Quero impressioná-lo. Eu acho que era esse aqui, cara. Isso aqui eu acho que não... Eu não li nenhuma. Eu acho que isso aqui eu tenho quase certeza que eu li, velho. Cara, eu vou ter que ir no chute, velho. Droga. Vambora. Eu vou aqui, porque eu tenho a leve impressão que teve um e-mail falando de um café desse, né? É, pelo jeito, né? Deu bom. Qual a cor da saia da Azuki? Mascote da Azuki, Arai. Pô, fudeu. Mas eu acho que é azul. Caralho, eu tinha certeza que era azul, velho. O que que ele perguntou? A cor é vermelha, então? Por que que eu pensei azul, mano? Será que eu confundi igual a azul daqui? Lembrei de um bom Hunter. Droga. Não acredito que eu tô meio fora do safado, velho. Deixa eu ver o lanche, deixa eu esperar. Ah, não. Não é aqui. Lazaro, hein? Combo Prodígio 680. Fique mais esperto com cada mordida. Pediu Combo Prodígio do Akatsuki Team. É, que é rico em ômega 3. Ajuda a aumentar seu nível de tempo. Tá, né? Vamos ver, né? Ai, ai. Ó, tá precisando de ar um baita aí, ó. Minha, 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 minha. O que será que tem na comida? Minhas ideias estão mais claras do que costume. Poxa. Tem alguma droga, tá? Você não quer que deixe pra trás, né, né, né? Você parece confiante, né? Safado. Bom, Yoni, você deve estar bem confiante pra insistir tanto em não estudar. Ele vai malzão, né? Acho que eu podia estudar um pouco mais. Cara, vamos no Tártaro, gente? Bora. Bora, vai. Bora. Já pensei na cartomante, mas acho que eu nem tenho mais dinheiro. Ora, ua. Você possui um grande número de personagens. Impressionante, Tidja. Porém, será que no seu estado atual você não poderia utilizar personagens ainda mais poderosas? Se for seu desejo, dirija-se. Ah, acho que ela tá falando pra eu fazer... Fusão, né? Achei que era pra aumentar o número, véi. Por isso que eu tava achando... Confundi quando ela fez o safado outra vez. Opa, presente. Só um. Bom dia é uma boa, né, gente? Deixa eu ver. Tá. Eu também vou sair e procurar. Vamos lá. É que eu posso só fazer esse... Deixa eu ver. Fazer esse perite. Eu não posso perder o... Deixa eu ver aqui as outras combinações. Posso fazer esse aqui usando o Chimera e o... O Moraki, tá ligado? São os que eu não vou usar tanto agora. Eu faço esse aqui, mas tem Raiter também. Acabei de pegar um de Raiter. Mas aí pelo menos faz e libera um... Um slot, tá ligado? Sei lá. Ah, dá pra fazer o Jack, né, véi? Mas aí eu perco o Arcano. O Arcano... Cara, podia poder ver eles daqui, né? Ah, ele tem o Korra. Mas o Unicórnio também tem, né? Então acho que se eu perder ele agora, acho que não vai ser tão problema, né? Posso pegar um de fogo forte. Ah, não sei o que eu faço. Só não posso perder o gelo. Ah, mas esse aqui eu não vou poder usar, né? Ah, já vai vim com o Marag, véi. Mas é bom a gente upar mesmo, né? Vamos, vamos, vamos. Não, pera. Eu vou fazer um. Pelo menos pra abrir slot, né? Vou ter que perder mesmo. Normalmente a gente vai pegar três. Usando o Chimera e o Omuraki lá. Hum, hum. Não fiz o Namorados ainda. Cara. Peraí. Peraí, peraí. Oh, meu Deus. Tinha o ataque do Unicórnio. Tem esse aqui em outro, né? Eu acho. Porque garoto pode ter lá com a... Akebata. Acho que vou pegar de qualquer forma. Eu não sei o que é isso, né? Ah, eu tô ligado que os outros têm. Mas... Às vezes é tipo, pra fazer o combinho, tá ligado? Eu não preciso só depender de um. Vou pegar o garume. Mas só que eu tô fazendo mais pra... Tipo, ter, né? Expersona, que eu não tenho. E... E também pra liberar um slotzinho. Porque provavelmente a gente vai... Pegar mais persona. Aí eu vou ter que descartar. E nananã, nin 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 nin. Mas eu já podia já registrar, né? Deixa eu ver se consigo. Aqueles outros dois lá eu não tava usando, tá aí? Opa. Tá, vamos sair fora. Do jeito que quando a gente funde, já fica registrado, né? Do jeito. Nossa. Achei que quando um não pudesse vir, ninguém vinha, mano. A Taqueba não veio de novo. Não era só ontem, tá ligado? Caraca, velho. Não acredito, mano. Ela não veio. Bom, pelo menos a gente tem um garoto aqui, né? Ela não veio mesmo, mano. Que sapeca, velho. Ah, vamos um pouquinho então, né? Aí é foda, mano. Caralho, nem me atentei, mano. Isso, cara. Achei que era só, tipo, ontem no jogo que ela não ia vir, pô. Hoje também, não. Caraca. Mas ela falou até que viria, né? Se fosse mesmo, né? Caralho, velho. Vamos ver até onde a gente pode ir. É foda que ela não vai upar, né? Eu não vou ficar muito tempo então, não, velho. O que é isso? 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 Oh, gente! Oh, amazing! Oh, 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 oh. vel-io. Boaãy comfortably. Aca했다ando de invasor. Ferran. Ah, pô. Cara, eu não sabia que ele dava para vir. Com jeito de desfalcar... O que foi isso? Que coisa. Ok. Olha aquele cara. eu um e a bachira no o leite não me separa na um eu queria trocar para o outro tá para ver qual que dava mais dano e como saber velho tá tipo agora vale outra é onde eu 58 ou 60 é bom e sobreviver então acho que eu vou poder trocar e já tem atacado o outro é muito burro e tá aqui tá tirando mais que o que o cerebelo então né E aí E aí E aí E aí E aí e eu tô querendo ir embora já que a tá aqui mas não vai estar com a gente aqui velho eu tô triste Nossa tá agindo que nem doido ali né E aí 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 e aqui ó ó dá para eu der o bairro só os 3. O garoto que eu coloquei aqui. Verdade para ele. Rapaz, ele foi forte. Vemos sem ela. Triste, mano. Ela tá aqui com a gente. A última. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tenho pra fusão né. Não pode fundir qualquer coisa, com qualquer coisa né. Por causa da herança. Mas... Pensando bem, podia ter usado unicórnio, né. Pode puxar... Diga luz dele né. Um segundo dia. Hum? Hum? Um duro? Hum? Um. Um. Hum. Um. e eu vou procurar um teletransporte e aí depois vazar então né gente triste achamos vambora então gente triste ah então mas eu peguei a carta da skill quer saber como que eu vou equipar isso no bicho opa nós completamos alguma coisa tem um oberon com habilidade mazio e fale com o exame o melhor maneira de aprofundar seu conhecimento sobre o toque seja ensinar na primeira mão vai ser um desafio entando mas não custa tentar o nisso a gente chupou né o tipo de fusão que dá pra gente fazer lá o tempo eu me enoço紅 e aí e só se você tá chica na casa e só te sagastro e da cima show e agora dá para fazer o nível 14 aí ó vou ter que fazer esse aqui né que ela tem aí não tem nenhum e o unicórnio e dá para fazer cara ela mandou que esse personagem é forte hein rapaz suas cartas de habilidade vão nos seus itens dá uma olhada lá se escolhe o skin qual persona vai colocar a beleza valeu agora fiquei na dúvida a gente dá para fazer os dois né mas eu vou perder o Jack mano quer dizer perder entre aspas né bem entre aspas mas porra acho que vou fazer os dois é esse aqui parece muito top ó ela falou que é forte velho e a mãe deco neko shogun para fazer só posso fazer até aqui ó não dá nem fazer um jackzinho fogueteiro bom de fazer essas paradas que vai abrir no slot né velho porra e aí a foda tipo eu vou usar o Jack e o e também não tem para pegar o gelinhos né acabei de lembrar de uma parada mano é que tipo não aparece todos aqui mas acho que você cancelar e voltar mudava né ou não que que era acho que tinha alguma coisa que você ficar voltando até pegar alguma coisa mas é que ela quer né com o masio lá né não sei se a aprende depois ó isso aqui vai ser bom cara tinha alguma coisa que você fazia para não mudou não eu tô ficando louco eu não posso perder o gelo agora velho o que que foi esse que pode aumentar quando estiver sofrendo uma aflição de fúria essa aqui eu acho que eu vou fazer o que que é para fazer a valquíria unicórnio e aumenta evasão contra cortes acho que eu pegar esse aqui o bucho não precisa não e aí eu vou ter que fazer eu não tenho nenhum que tem o erro né velho e se a unicórnio mas é bem legal né eu sou o gululu o meu pico e minhas garras vou deslacerar todos os meus inimigos bom beleza com isso vai ficar mais top eu acho que esse aqui a gente já poder colocar uns mafo nele velho ok tá meiau Obrigado E deixe-me de novo Estou registrando Pronto Fabi Está registrado Pronto Este era no 4 Mas fazia, porque não dava pra escolher as habilidades que o Persona ia ajudar Ouden resolveu isto Ah, então é isso. Acho que foi na última vez lá que dá certo que a gente acabou fazendo. Nossa, e os quatro bases então não tinha como escolher? Caraca. Ah, então era isso mesmo. Era o... Tinha que ficar resetando, né, pra ver o que você queria. É porque dependendo do elemento que o personagem tem fraqueza, ele não consegue dar também. Ah, faz sentido. Faz sentido. Bom dia, as provas começam na semana que vem. Você está preparado? Ué, semana que vem que nunca chega? Vamos saber. Agora, se você tirar boas notas, ele daria uma coisinha. Carai. Sinceramente, não estou tão preparada quanto deveria. Ainda dedico muito tempo à monitoração de sombras. De qualquer maneira, o número de incidentes diminuiu desde a última missão. Continuar a derrotar, talvez possamos libertar o povo... O público... Do medo que sentem. Só que a grande sombra que encontramos agora era claramente muito mais forte que aquela de abril. Esse incluímos Akihiko e nossas expedições, depois da recuperação total dele, ainda nos faltará poderio. Akihiko está um pouco deprimida hoje. Mas, Jesse a convidou para um chá. Estão todos se sentindo bem ultimamente, considerando a estação. Pois é. É comum ficar mais doente nessa época do ano. Já passamos do grosso. Mas ainda existem alguns riscos. Agora, quem quer responder uma perguntinha? Pô, é eu, mano? Vai no Junpei, velho. Qual é o nome popular dessa enfermidade sazonal? Porra. Nunca ouviu falar disso, mano. Dias de Maia. Tristeza de Maia. Tristeza melancólica. Desce alguma coisa com o Maia, velho. Caralho, velho. Tristeza de Maia. Eu chutaria até. Mano, não faço ideia. Alguém sabe, hein? Alguém sabe? Eu não faço ideia. Fodeu, mano. Ai, cara. Pô, geralmente nessa época assim a galera pega bastante... Não, não sei. Tipo, tem alergia, né? Eu acho. Porra, mano. Cara, eu não faço ideia. Dias de Maia. Desce... Sei lá, mano. Deixa eu ver. Tristeza melancólica. Isso aqui faz muito. Acho que tem... Acho que tem alguma coisa. Eu estaria entre esses dois. Eu acho que eu vou... Tristeza de Maia. Ai, ai. Uh! Quer dizer que a mudança súbita na rotina no escritório ou na escola ocasiona estresse e melancolia. Daí, a propensão é ficar assim. Puxa. Isso vai cair na prova. Então, não deixe anotar. Já esqueci. Ainda temos alguns minutos. Então, vamos falar da minha experiência estudando na Índia. Ô... Ô, Bapli. Ô, ô, ô. Ô, Bapli. Você não tá com um delay, não, mano? Dá um pause na live e dá play. Eu acho que deve estar atrasado. Porque eu fiquei mal tempão aqui, tá ligado? Pensando aqui. É coisa do White Day? Não. Todos na turma estão olhando pra mim com respeito. Quer dizer... Eu acho que tem tristeza pós-feriadão. Então, sei lá. Sei lá, mano. É, o delay do Bap tá pesado. Que eu já tinha respondido, já. Aí, mandou. Ele não... Acho que não ouviu o que eu falei até agora, lá. Ele não falou nada. Ó, eu vou mandar essa mensagem. Tipo, agora, ó. Agora, aqui, ó. Vamos ver. Quando chega lá. Ah, mas se bem que aí eu acho que quando ele ouvir, ele vai tentar... Arrumar o delay, né? Fiquei sabendo que algum... Alguém foi atacado nas ruas daqui. Dizem que os ferimentos da vítima não foram sérios. Ainda assim, é assustador. Então, foi um ataque, tipo, do nada. Sei lá. Talvez tenha algum motivo. Puxa. Eita, tava com o delay fudido. É, então. Acontece. Vai acumulando quando dá alguns erros na... Na live, assim. Aí, pra você não... Não ficar travando. Vem que ele vai compensando. Mas aí, vai acumulando, tá ligado? Às vezes, aí fica com o delay monstruoso. Ai, ai. É, eu senti que você tava com o delay fudido. Porque eu já tinha respondido, tá ligado? E olha que eu fiquei muito tempo pensando, tá ligado? Ah, é. Deixa eu trouxer a enfermaria. Ora, o que temos aqui? Você percebe que... Tá cansada, né, né? Ah, ele sempre fala a mesma coisa? Opa, aí, aí, Apolo. O raio que sai lá. Ó. Não tem absinthia, cenoura, né? Cara. É, acho que é a mesma coisa sempre. Achei que ia evoluindo o remédio, tá ligado? Tá, só pra vir pegar uma coragem grátis então, né? Então... E aí... Nossa, aqui tem bastante coisa Capa palívoa, capa de cor elegante Pode agradar alguém Caralho, dois mil Nossa, que cor legal, hein Vou comprar um Caraca Parece que pão de axoba pode comprar bastante, né Mas cara, eu recupero quase nada, velho Cara, o que que eu vou fazer hoje, hein Além de salvar, né Faz um tempo aí que eu não salvo, velho Caraca Oh, meu Deus Fazer doação Estudando do bilhão Até passou o tempo com o Jumping Tem coisa que não dá pra gente fazer agora, né Passou o tempo com o casal no Sebo Ah, será que dá pra ir, né Galera do Sebo, velho Ah, vou tentar o Gordinho de novo Peraí Cara, esse vagabundo É agora, eu não posso ficar perdendo tempo ainda Você tá pensando em vez de desafiar o Rei da Gourmet outra vez? Claro Tá bom, né Ah, ele fez a mesma pergunta Então tá bom Que item está no menu secreto do Hagakure Cara, eu acho que não existe, velho Tenho que me preparar Se eu pôr aqui, aí só vou poder ir no outro dia Peraí Ah, acho que eu posso ir lá ver, então Eu acho que eu não tenho isso aí, não, velho Eu chutaria, tá, né Peraí, o Hagakure é lá na estação, né Hum, como não é o Hagakure é o primeiro jornal, né Melhor, né, Charme Cara Parece que tem Não, o que tem aqui é ramen de porco Mas se vir em algum dia Aí pans Aí vai ter, então É isso? Hum, hum Cara, pior que nenhum desses aqui falou Acho que Acho que esses dois existem, mano Não Ah, velho, na moral Como que eu volto o jogo aqui? Na moral Esse gordinho não vai ficar me passando pra trás, não Porque eu não faço ideia, velho Do que que é, velho Dá pra carregar, velho Ah, esse bagulho de retroceder, mano Que até agora eu não vi como funciona Ah, é só voltar no save, é isso? Tipo, carregar É isso? Por que que, tipo, eles deram ênfase nesse bagulho? Não é só carregar, mano Não dá lá mesmo Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, mano? Poxa Qual era aqui que eu tinha salvo, né? Não É que tem que carregar dados e E esse retroceder É tipo, como se fosse uma coisa nova Caralho Pra onde que eu voltei, mano? Na moral Pera aí Ô, caralho Diminuto, cacetinho Esse aqui é o mais recente, mano Ah, não Não tem diferença nenhuma, né? Ai, ai Aí é foda, até Cara, eu não faço ideia, mano Tem secreto no Rami, velho Ah, é isso aí Desce alguma coisa que aparece à noite, então, né, mano? Olhinho Eu já tenho salvo aqui perto dele já, né? O tal do retroceder, né? Que, mano, é o carregar E tem ali carregar também, velho Tipo, não faz sentido Cara, então acho que é a tigela, gente Por que não me traz algo que eu nunca comi antes? Só um petisco bem diferentão Enquadalhando esse requisito Se você conseguir, eu vou te aceitar como colega Conhecedor da boa gastronomia Ah, porra Eu tenho? Resto de comida Isso é horrível Mas tô impressionado Eu nunca comi algo assim na minha vida Até que você manda bem Acho que ele se interessou por mim Passa o dia com ele? Bora Ai, velho O cara é muito esperto Além de lindo Que? Você não vai ficar em frente à minha frente! Se você quiser me chamar de suki-kou, eu vou te chamar aqui! Você está bem? Você pensou que você tinha que fazer uma voz alta? Eu acho que é você. Você sabe que você está entendendo, certo? Deixe-me. O que aconteceu? O que é que está pegando, mano? Chimi, não é um nutricionista dele? Não é um nutricionista dele? Desculpe, como é que está pegando, mano? Não, não! Eu e Chimi somos um parceiro de um parceiro, um parceiro de um parceiro! Poxa, que porra essa... Sim, souco, um the day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day-to-day. Tchimiteba, tchimiteba, tchasha, não me Ware, hirotho mas eu vou ter uma das grandesizações de trabalho! E aí E aí E aí E aí E aí e aqui o pessoal do que vínculo do que a lua mãe olha só acabei de fazer onde lua né antes de ter o arcana de ai meu Deus do céu viu se o o e a um 16 stunning a um e thank you do Que isso, tá tendo uma taquicardia? Por que? Nossa senhora, ta com dor de barriga, vei! Acho que ele gosta bastante de colocar um Ingrid cheio, né? Cara, esse aqui acho que vai ser engraçado, vei! Na moral, mano! Ai, vei, na boa! Bom, estou chegando! Como estão os estudos? Ainda me lembro bem do material do segundo ano, então posso ajudar com alguma coisa se tiver dúvida Opa, aceito a ajuda Feliz em ouvir, talvez seja uma vantagem morarmos no mesmo dormitório no final das contas Sei que esta será a sua primeira prova Aqui, mas não se esqueça de ajudar os outros sempre que possível Você pode ver seus colegas de classe estudando no salão do dormitório Antes de uma prova Uma sessão de estudo colaborativo pode aumentar seu nível de intelecto mais do que estudar sozinho Olha aí! Interessante Bora então! Ah é, você estudou... Estou ajudando aqui com os estudos agora Gostaria de se juntar a nós, creio que possa ser bom pra você também Bora! Desculpa, Mitsuru Ainda mais um pouco Caralho! Ela está passando mal, velho Essa sozão não está ajudando Mitsuru? Você está suando bastante Hum? Bem... Um pouco... Você está pegando a sua mão Alguém... Há um pouco de um corpo Você está cansado de ficar bem Você está cansado de ficar bem Você está bem E isso... Se você quiser Ainda está se preocupando O que você pode ajudar a estudar? Ou seja, você não pode ajudar a estudar... Ainda não... Você não parece bem Você não parece bem Ainda não... Ainda não... Ainda não... Não... Ainda não... Eu acho que ele só quer que tire um pouco o foco dele, né? Eu sou a minha nota de去年, mas se você quiser usar, eu vou usar. O curso de aula não vai mudar de forma diferente. É uma nota de excelente. É mais fácil entender o curso. Hum... Não se esqueça, não se esqueça. Mas... É verdade. Mas... tem um problema para a compração no artes. Creio que você tem um problema no artes, mas não tem um problema. Você precisa fazer o равно no artes e no artes. Você tem um problema que você tem que fazer o que você pode fazer. Você tem que fazer o que você pode fazer o mesmo. A verdade é dói véi. Olha, se você não pode fazer o teste, você não pode fazer o teste. É difícil de fazer o teste. Porra, véi. Como o Mitsuru disse, a eficácia é importante. O tempo é igual a quem quiser. Eu não sou bem, mas eu não sei se você pode usar isso. Sim, não é possível um pouco mais de um minuto. Então, vamos voltar para a estudos. Ok, está terminado. Oi, Akihiko. Você tem que ter medo de se sentir. Será que você está com certeza? Não, na verdade, eu estava fazendo um pouco tempo. Eu decidi que eu não vou deixar o seu corpo e o seu corpo. Eu vou fazer o seu trabalho. Eu vou fazer isso. Esse é o uso de tempo, certo? Eu vou fazer isso. Não temos isso. Eu não sei. Eu sei o que vai fazer. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Você não lembrar. Caraca, caraca, tá morrendo, velho. Tá passando mal, velho? Tá nervoso? Ainda? Muito pelo contrário, eu corri o caminho todo até aqui. O médico disse que eu estou quase completamente recuperado. Eu tava seco pra minhas necessidades. Tá na hora de voltar pro ringue depois das provas. Mas semana que vem estarei pronto para atividades do clube e enfrentar sombras. Por isso estou tentando compensar o tempo perdido. Não quero ser um fardo de jeito nenhum. Que estranho. Eu não esperava que a resposta fosse um inteiro tão grande. Cinquenta e sextilhões... Meu Deus! Multiplicar... Nossa, velho. Vou nem tentar pronunciar isso aí, velho. Ah, não, Nabiki! Já tá seguindo, tamo junto. Esses números, bom dia. Não vão caber no quadro. Equação errada. Se usarmos as nossas variáveis, a resposta é três. Entendi. É uma equação bem elegante, na verdade. Mas que sono! Deu fechar os olhos por um minuto? Não, não fica acordado, né? A prova tá chegando, né? O que vai cair na prova? Ah, as provas começam na segunda. Vai cair até a página 34. Então essa fórmula não entra. É uma pena. Ela é uma belezinha. Talvez eu devesse colocá-la lá de última hora. Calma, é brincadeirinha. Não me olha assim. Ah, é. Ok. Nossa senhora! Tem um monte de coisa. Olha aí, ó. Tem coisa aqui. Tem coisa lá. RP do... Oxe. Caraca. Nossa, é sábado, né? Dia de promoção. Será que eu dou uma passada lá na farmácia? Bom, mas na verdade... Eu vou parar por aqui. Deu, né? Bastante.